Há quatro, cinco meses atrás eu estava indo pregar no estado do Espírito Santo também Entrei dentro de um avião e entrou dentro do avião uma senhora muito bem vestida Chamava atenção e na mão dela ela tinha um cajado Sentou do meu lado Eu disse a ela assim, minha senhora, o que é isso? Ela disse, é um cajado, eu disse, a senhora é uma pastora? E ela deu gargalhada e disse, não, longe disso Sou uma dançarina da dança do ventre E também sou uma uícar Eu disse, o que é uma uíca? Ela disse, eu sou uma bruxa Eu disse, mas bruxa, bruxinha? Ela falou, não, sou bruxa Bruxa, eu fui batizada na França Sou a encarnação de uma bruxa do século XV Que morreu queimada Meu coração saltou dentro do peito e o senhor disse Fica em silêncio porque eu vou fazer o diabo te contar os segredos dele Jesus cegou o diabo que estava dentro daquela mulher E ele me contou durante 45 minutos Os projetos dele para a nação brasileira Ela disse, eu estou vindo de uma reunião, de uma conferência De 27 sacerdotisas Uma de cada estado E recebemos a visita da nossa matriarca Que veio lá da França para nos ensinar Como conquistar o Brasil No mundo todo já somos milhares e milhares E o único lugar que nós não crescemos direito é no Brasil E por isso essa mulher veio da França nos ensinar como crescer Eu disse, em quantos vocês são no Brasil? Ela disse, quase 4 milhões Eu disse, mas vocês não se reúnem Vocês tem um templo, tem alguma coisa? Não, não Nós nos reunimos nas matas Nas madrugadas E em salas de bate-papo da internet Nós temos 3 milhões de seguidores da faixa etária De 15 a 18 anos de idade Que nos encontramos todas as madrugadas na internet Mãe, cuidado com seu filho que passa até altas horas na internet Você não sabe o que ele está vendo lá Verifique E ela disse, o nosso crescimento nos últimos 10 anos foi pequenino E essa mulher veio nos ensinar E nesta conferência que ela deu, ela disse Eu vou ensinar vocês a ganhar o Brasil como eu ganhei a França E ela começou a me contar coisas que dá arrepio Ela disse, na França, anos passados, nós não crescimos também Porque havia um poder metafísico que nos parava Ela disse, este poder era o poder da igreja cristã Só que esta mulher, esta bruxa, conseguiu destruir a igreja na França E ela veio ao Brasil ensinar as mulheres como destruir a igreja brasileira Ela disse, a única coisa que nos impede de crescer mais é a igreja cristã Existe 3 tipos de cristianismo, ela disse Tem um cristianismo que não nos mete medo Que é o cristianismo romano Porque eles são muito parecidos com a gente Eles não corrigem as pessoas que erram E assim nós pregamos a bruxaria, disse ela Não há moralidade Fazemos qualquer coisa O que o nosso coração pede, a nossa carne deseja, nós fazemos Pedimos orientação aos elementares, as entidades deles que são demônios E eles nos autorizam a fazer qualquer coisa O som zangou aqui em cima De repente ela começou a dizer Nós estamos aqui no Brasil Tentando achar uma maneira de parar o crescimento das outras igrejas Porque essa romana já é nossa Temos outros dois grupos Um deles pensa que nos mete medo, mas não mete Que é um cristianismo elitizado Eu disse o que é um cristianismo elitizado É de são grandes igrejas De grandes denominações Poderosas igrejas Que pararam de falar aquilo que eles falavam há anos passados Que paravam de pregar aquilo que pregavam há anos passados E hoje se preocupam apenas com a igreja interna É uma igreja que já se misturou com a sociedade Eles andam igualzinho andam as outras pessoas Não há diferença nenhuma neles Eles pensam que nos metem medo, mas não metem Aí ela disse, agora só há um cristianismo que nos paralisa É aquele cristianismo daquelas igrejas que gritam Aquelas igrejas que oram até altas horas Aquelas igrejas que ficam clamando dentro dos seus templos De mãos erguidas Parecendo que o seu Deus é surdo Ela disse pra mim Doutor, ela achou que eu era médico Se o senhor soubesse Se eles soubessem o que acontece Quando eles gritam dentro da igreja deles Eles não parariam de gritar Eles passaram o culto inteiro gritando Ela disse, nesta reunião em São Paulo Nós paramos cinco vezes a reunião Por causa do grito deles Porque perto do hotel onde estávamos Havia uma reunião desses crentes Eles começam a orar, orar, orar As entidades que estão entre nós Nos revelando as coisas Desaparecem Só voltam depois que eles param de gritar Dizem, tivemos um problema aqui no mundo espiritual Mas já voltamos Aquele povo não para de gritar Quando eles gritam Os anjos de Deus Vêm e paralisam os demônios Está entendendo? Quando você entrar Desde uma igreja evangélica E ouvir o povo calado Como esse irmão que está aí do seu lado Com essa boca de aço Essa língua de ferro Grita pra Jesus Renovar ele Nesses dez dias de reuniões em São Paulo Ela diz No primeiro dia A nossa bruxa Amor diz Vocês tem que pegar Essas igrejas pelas raízes Pelas bases Tem que destruir a base dela Pra destruir a igreja E a bruxa do inferno lá Falou pra elas Descubram qual o nome das pessoas influentes Destas igrejas barulhentas Está ouvindo? Ela diz Foram cinco dias Pra descobrir pela internet E por amigos satanistas Que eles tem Que estão dentro das igrejas Pessoas travestidas de crente Mas não são E elas disseram Conseguiram levantar o nome Também de vinte e sete homens E mulheres dessa nação E ela diz Quando trouxemos os nomes A bruxa deu uma gargalhada E disse Agora está fácil Cada uma de vocês Vai escolher um desses nomes E vai jejuar Contra eles Os servos do diabo Jejuam Pastor Cisina Vão jejuar E enquanto vocês jejuarem Os elementares Que são os seres cósmicos deles Que são demônios Vão arquitetar planos de destruição E só uma maneira de destruir igrejas Tocando na moral deles Foi me dando arrepio No corpo inteiro E ela olhou para mim Com aquele olhão esbugalhado E disse Eu tenho uma relação dos nomes aqui Você quer ver? Eu falei Eu quero essa senhora me mostrar Uma carta preta Folha negra Escrita em vermelho Vinte e sete nomes De homens e mulheres Eu não consegui decorar todos Mas quando os meus olhos Começaram a correr Eu comecei a chorar por dentro Pessoas que eu conheço E você também O meu nome era o terceiro da lista Pastor Cisina Comecei a ler aquilo Falei Deus A gente não sabe Com quem a gente está lutando Transformamos a igreja Num ringue de boxe Brigamos uns com os outros Perseguimos uns aos outros E não sabemos que alguns de nós Está amando do próprio diabo Entre nós Quando eu terminei de ler os nomes Ela dobrou aquela cartinha Guardou dentro da bolsa Ela disse Nós vamos conseguir Porque esse Brasil Será um Brasil Místico Abaixei minha cabeça Falei Senhor Agora eu não aguento mais Eu peguei no braço Dessa mulher que está do meu lado E disse Pois a senhora vai E diga às suas seguidoras Que nenhum poder das trevas Vai nos parar Ela olhou para mim Mas doutor O que eu sou Eu falei Doutor Maova Eu sou pastor E sou pastor Dessas igrejas barulhentas E o meu nome é o terceiro Dessa lista E a senhora diga Para a bruxa Que vai jejuar contra mim Que ela já Está derrotada Pelo poder Do nome do Senhor Jesus Cristo Você não sabe O que o diabo Está fazendo Para destruir A sua casa Você não sabe O que o diabo Está fazendo Para destruir O seu ministério Companheiro Jerusalém Está pegando fogo Os muros Estão derrubados As portas Foram queimadas O templo Do Senhor Está profanado É necessário Deus levantar Nesta última hora Profetas Deus vai escolher Pessoas no nosso meio Nesta noite Deus vai levantar Jovens Vai levantar Anciãos E juntos Nós vamos colocar Satanás Para correr Nesta nação Eu profetizo Que os nossos dias Serão renovados Eu profetizo Em nome do Senhor Jesus Que está vindo Uma glória do céu Os demônios Vão ter que Baterem retirada Quem concorda Comigo Jogue a mão Para cima E dê glória Tenta Tchau!